E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nosso vídeo de hoje família será um vídeo diferente, né? Eu vou estar gravando para vocês nesse exato momento, é meio dia. É o momento que as plantas estão todas murchas, né? Mas um alerta para você que tem suas hortaliças, né? Se você realmente quer hortaliça para vender, lá vai um conselho de amigo, né? Lavar é uma dica importante que uma hora ou outra pode acontecer com você, né? Seja por momento de lazer ou seja por doença. Vou explicar para vocês o que eu estou falando. Como você já sabe aqui, aqui é as minhas pequenas hortas, né? Nós estamos aí em colher de alface. As alfaces já estão quase acabando, né? As que tem. E o que aconteceu família? Fiquei afastado alguns dias, né? Eu tive que dar uma saídinha e aí ficou sem molhar, né? Mas eu saí na sexta, fiquei sábado, domingo e cheguei na segunda-feira, que é o hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Só esses diazinhos que eu fiquei sem molhar a terra, né? A diferença enorme. Primeira coisa, esse canteiro de coentas aqui que estava na segunda florada, morreu tudo. Aí a falta d'água. Essa alface aqui, ó, a sorte que ela estava pegada. Que se ela não tivesse pegada, tinha morrido tudo também. Mas já percebi que atrasou o alface. Aqui, quando estava recebendo água, não estava apendoando, mas a partir do momento que a alface não recebeu água, começou a apendoar os pés, ó. Então, isso aqui já tem que ser descartado. Até a rúcula, pra você ver, ó. Olha como é que a rúcula tá murchinha. Já cheguei, a primeira coisa que eu cheguei aqui agora foi jogar água em tudo, né? É melhor morrer por água no pé do que ser água no pé. E aqui, família, aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, a salsinha também, ó, como é que tá a bichinha, tá a xuxa. Falta d'água, ó, tá vendo? Só esse diazinho. De tardezinha ela já vai tá, já outra coisa, de tardezinha ela tá bem mais bonita. E aqui eu tinha uma alface, tinha uns três dias, tava mudada. Aqui eu já levei um pequeno prejuízo, ó, vendo? Pé de mudas ali, pé de muda aqui. E tem uns pésinhos aqui, xuxinho também. Tem uma expectativa que se recupere, né? Ó, ó o covinho. Como é que fica a xuxa? Então, quando tem hortaliça, família, infelizmente tem que ter uma pessoa constantemente. Todo dia tem que molhar. Ficar aí um, dois dias até que vai, né? Mas se tiver ensolarado, como eu estou aqui agora, ó, em tempo de seca, aquele tempo que fica quente pra chover, né? É complicado pra horta, viu? Muito complicado mesmo, ó, pra você ver. Já deu uma melhora bastante. Você quer ver quando eu cheguei aqui? Tá bem crítico. Aqui também eu peguei em alguns mudinhas, ó. Porque a alface é muito sensível, né? Principalmente quando você muda ela, nem no começo. E se não tiver água no pé constantemente, ela acaba morrendo, né? Aqui mesmo, ó, começou a morrer um pouco do coentro. Mas aí já tá... Hoje ela já não morre mais, né? E aqui, principalmente isso aqui, ó. O que mais morre é isso aqui, ó. Pense no coentro morredor, vendo? Esse aqui mesmo, acho que se ficasse mais um dia sem água, ele já começaria a morrer, ó. Tá bem murchinho, ó. Ainda eu vou achar que... Eu acho que não ia morrer uns pésinhos aqui ainda. Aqui é a primeira furada, ó. Olha como é que foi feio um coentinho. Ó, os pésinhos tudo caíram pra baixo, ó. Aqui mesmo já tava morrendo, ó. Só esses diazinhos. Pensa aí. Se você ficar aí uma semana fixo sem morar em uma horta, não sobra nada, viu? Torra tudo, ó. As folhas tudo pra baixo. Então, a hortaliça é isso aí, família. A hortaliça é muito boa de trabalhar, né? Tem seus olhos bons e lado ruim. Mas um dos lados que é mais sensível, né? É a água. Se faltar água na hortaliça, ela morre. Porque é muito sensível mesmo. É um conjunto, né? É terra boa, água constantemente, cuidado, adubação. Mas hortaliça sem água não sai. Então, se eu ficasse aqui mais uns dois diazinhos fora aqui, eu tenho certeza que eu ia ter muitas picas, viu? Ó, aqui mesmo já levei outro pra juizinho. Aqui é uma beterraba. Tava toda nascida. Mas pelo sol quente, a terra muito quente, perdi muitos pés. Exemplo, aqui mesmo, ó. Isso aqui tava caído já pra morrer. Tava bem murchinho já, ó. Aí a expectativa que recupere, né? Aqui eu tinha uma rúcula nascendo. Perdi alguns pés também. Isso só por causa da água. Noção. Eu vou mostrar pra vocês, nesse mesmo vídeo aqui, de tardezinha. Já molhei agora. Eu vou dar mais uma molhada hoje pra dar um reforço forte, né? E de tarde vocês vão ver, já depois com a água, de como está linda. É claro, né? Mesmo se estivesse molhando durante os dias normais aqui, hoje com certeza estaria um pouco murcho. Mas não teria percas. Estaria murchinho, tá? Mas não teria percas, né? Mas vocês vão ver agora com a água, eu molhando a água, daqui a pouco vocês vão ver aí. Lá pras 5 horas, 6 horas, eu vou estar mostrando pra vocês o resultado daqui, ó. Aqui, ó. Teve a prova que eu não tava aqui. Até mal, maduro, tem no pé. Aqui, quando eu tô aqui, não sobra, não. Olha aí, família, ó. Que mudança radical, né? O que foi o asaltado? Isso é água, viu? Olha como é que já mudou. Nitidamente, as alfacinhas se recuperaram. Então, é água, né? Que maravilha, ó. Tava tudo murchinho. Olha o couve, como é que tá bonito. Olha o coentuzinho, tava bem chuchinho. Essas alfaces que a gente já tava dando dó, ó. Lindas. Também aqui a rúcula, levantou. Olha isso, ó. Eu falei que ia gravar no mesmo dia, mas eu deixei uns 3 diazinhos. Que eu acabei esquecendo. Já fiz um canteirinho aqui, ó. Aqui é coentro. Mas aqui é aquela alface feinha. Tinha, ó. Olha que maravilha. Até aquela alface, família. Que eu mostrei pra vocês lá, que morreu quase tudo. Aí, ó. Tem uns pezinhos aqui, ó. Eu fiquei com a pena de rarcar o prateiro, né? Porque tem poucas mudas, mas já tá plantado. Não tem outras mudas por enquanto. Então, eu vou largar as mudas aqui. E larguei. Ó, aquele couve, um chuchinho. Aqui eu não tinha montado pra vocês, mas tá aqui também, ó. Esse aqui foi o cachorro que acabou dando uma pisada aqui, mas tem problema, né? Ó. Tudo levantou. Olha que coentro lindo aqui, ó. Tá vendo? Que espetáculo, ó. Esse coentro aqui tava quase morrendo. Ainda morreu uns pezinhos, ó. Por causa da falta d'água. Ele tá na produção agora, ó. E aqui também, ele tava quase morrendo. Tive algumas percas. Curvinho, ó. Todo bonitinho. Então, é água, né? Tem que tá morrendo constantemente, ó. Aqui mesmo. Aqui tava bem feinho. Aqui não colhi nem uma carga ainda. Eu vou colher a primeira carga, mas mesmo assim, ele morreu. Aqui morreu uns pezinhos, ó. Porque o coentro de caroço, né? Se não tiver água todo dia no pé dele e se até afora, olha como a minha aqui, morre. Sente muito. E tá assim agora. Nossas outras agora voltaram a recuperar, né? E tá aí, ó. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal pra mais vídeo.